Testes de Mercedes e Alfa Tauri, Frederic Fassour falando sobre a colaboração e a disputa contra a Mercedes, e Liberty Media quer tirar Mohamed Ben-Soulayen da presidência da FIA. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci e vamos aos principais pontos deste dia 1º de fevereiro. Ontem eu até ia postar um segundo vídeo, não consegui, tive uma emergência familiar. Mas vamos lá para o que interessa, começando com testes de Mercedes e Alfa Tauri. A Mercedes estará na pista nesta quarta-feira, hoje mesmo, com o W13, para poder rodar com os novos pneus da Pirelli, que serão introduzidos em 2024. Os testes são normais, várias equipes fazem, se eu não me engano a Williams é a única que não tem participado desses testes. E a Alfa Tauri também estará realizando nessa leva que a Pirelli pediu. A ideia é se utilizar do clima atual, desse período do ano, para poder testar pneus principalmente de chuva. E esse seria um dos pontos principais para a Pirelli, já que tem sido muito criticada por conta da chuva, além de também a gente poder dizer que a Fórmula 1, de uma forma geral, precisa melhorar os seus sistemas de chuva. Por outro lado, os pilotos também têm a oportunidade de já estarem com um carro de Fórmula 1 moderno, pegando o condicionamento físico, relembrando determinados padrões, coisa que a Ferrari fez recentemente com o seu carro de 2020 e 2021. Então, Mercedes e Alfa Tauri fazendo esse teste, posteriormente outras equipes também estarão fazendo, assim como a Ferrari, por exemplo, já fez no ano passado também. É algo totalmente normal, não tem nada de conspiração, favorecimento a um ou a outro. É claro que andar com o W13 e, no caso da Alfa Tauri, com o carro do ano passado, também acaba sendo muito bom para essas equipes. Elas têm uma base muito boa, já muito sólida, desses carros. E vamos ver o que vão virar esses pneus para 2024. Mas e aí? Espero uma grande evolução ou já nem tem mais fé na Pirelli? Fala aí nos comentários. Frederico Fassor falou que vai sim lutar como no inferno contra Toto Wolff e Mercedes. O chefão da Ferrari falou que sim, ele tem uma boa relação com o Toto Wolff, assim como com a maioria dos seus colegas, mas ele vai lutar contra eles. Abrindo aspas para o Frederico Fassor, ele afirma que sabe que vão lutar na pista, vão lutar com os comissários, vão lutar na FIA, vão lutar também no acordo de concorde e esta é a vida. Falou que é muito bom, num cenário global, ter sim uma colaboração entre as equipes, quando o interesse comum das equipes e da Fórmula 1 geram um acordo, isso só tem a trazer vantagem por ter bons relacionamentos, mas que pode ter certeza que ele vai lutar como no inferno contra Toto Wolff na pista e fora dela também. Então essa é a fala do Frederico Fassor e me chama a atenção ele citar especificamente o Toto Wolff. Não sei se a pergunta em si foi somente sobre o Toto Wolff, mas vale dizer que a Mercedes é a equipe que politicamente tem sido a mais influente dos últimos anos, então não me surpreende a escolha da Ferrari em estar falando sobre Toto Wolff e Mercedes. Mas não para por aí a fala do Frederico Fassor não. Nós temos a novela da FIA que está acontecendo já há algum tempo e o Frederico Fassor espera que quando os carros forem à pista em março, que tudo isso seja colocado de lado e o foco possa estar no lado desportivo, se mostrando um tanto quanto neutro e também evasivo quando perguntado sobre essas questões envolvendo FIA e Fórmula 1, que nós vamos inclusive entrar na notícia principal já já. O assunto está ganhando uma dimensão muito maior, principalmente depois que a Fórmula 1 acionou o seu jurídico para contra-argumentar o presidente da FIA e também que alguns parlamentares britânicos começaram também a cutucar a FIA e o presidente Mohamed Ben-Sulayen sobre questões relacionadas aos países árabes. Isso está tomando uma proporção muito grande. O início de mandato do Mohamed Ben-Sulayen não está sendo calmo, não está sendo tranquilo e isso nos leva à nossa última notícia de hoje que eu confesso que estou um pouco surpreso com ela. De acordo com a matéria que você confere na descrição, assim como todas as outras, pelo que está sendo falado lá na Alemanha, no Sport 1, ou Sport 1, sei lá, não sei como é 1 em alemão, Então, basicamente, a Liberty Media já está buscando formas de substituir o Mohamed Ben-Sulayen e não para por aí, já teria inclusive um nome como sucessor, que seria o ex-chefe da Benetton e da BAR, o David Richardson. Ou seja, isso está tomando uma proporção tão grande que a Liberty Media está mexendo pauzinhos para tirar da FIA do órgão regulador o presidente e mudar a figura para uma que mais lhe agrade, já que desde que o Mohamed Ben-Sulayen entrou, alguns conflitos têm acontecido, talvez o primeiro logo de cara tenha sido com relação ao Michael Massey, que o Mohamed Ben-Sulayen herdou essa bomba da gestão anterior, e depois já teve a influência no Purpose, em que a Fórmula 1 também não curtiu muito, a única que curtiu foi a Mercedes, mas a Fórmula 1 não curtiu muito essa intervenção da FIA, e a FIA está se colocando muito em cima da Fórmula 1, mais do que o que ela normalmente faz, que já é bem ruim, convenhamos, né? Você ter o órgão regulador baseado em querer se mostrar, ficar toda hora botando regrinha, mudando coisa, isso acaba sendo um tanto quanto ruim, eles ficarem se impondo e tirando da Fórmula 1 a sua capacidade de lidar com os seus problemas. Então sim, temos uma novela e uma guerra declarada já há algum tempo, quem tem acompanhado aqui no canal sabe muito bem qual é a minha postura sobre isso, há pontos que eu concordo com a FIA, com o Mohamed, há outros pontos que eu não concordo, o mais recente tem sido a questão da valorização do esporte, e também da entrada de novas equipes, ambos os pontos eu concordo com o Mohamed Ben Sulayan, discordo da intervenção no Purpose, por incrível que pareça, mas essa guerra está tomando uma proporção que eu não sei até que ponto a Fórmula 1 teria capacidade, teria, vamos dizer, a autoridade de retirar um presidente da FIA, de sacar, de realmente trocar um presidente e colocar alguém que mais lhe agrade. Se o David Richardson está sendo cogitado, é porque já deve ter rolado alguma conversa entre as partes, e ele já deve ter balançado a cabeça para a Liberty Media falando, olha, eu vou fazer tudo o que vocês quiserem, a gente vai deixar a Fórmula 1 do jeito que vocês quiserem, vamos ser bem liberais aqui com vocês, toma aí, faz o que você quiser, e isso tem o seu lado positivo e negativo, obviamente, mas vamos ver, vamos ver o que acontece, e eu quero saber a sua opinião, você trocaria o presidente da FIA ou você não trocaria? Diz aí nos comentários e avisando a vocês que hoje, provavelmente no vídeo da noite, devo já liberar para vocês aquele material que prometi com mais de 100 páginas para a temporada 2023, o que você precisa saber, um guia para você que já acompanha a Fórmula 1 e também para você que não acompanha a Fórmula 1 que está chegando agora, um guia bem legal com mais de 100 páginas, e obviamente eu vou querer o feedback de vocês para saber o que eu posso melhorar nesse guia para futuras versões. Mas enfim, vou estar disponibilizando mais tarde e eu quero saber a sua opinião. Um grande abraço, valeu e falou! 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 A CIDADE NO BRASIL